Bom dia pessoal, bom dia, boa quinta-feira para todo mundo Eu sei que não tem muito a ver com o canal de ar de bordo de um caminhoneiro Mas como eu falei anteriormente Eu vou mostrar tudo que eu achar de curiosidade por aqui Apesar que para muitos isso aqui não é muita Não é novidade, já é meio comum Aqui não é caro, é barato em torno de 10 francos Um franco equivale a 4 reais e pouco, variando Mas é uma curiosidade que eu achei e gostaria de mostrar também Como eu falei aí já nos vídeos anteriores Por enquanto ainda não estou na estrada Não estou fazendo vídeo de caminhão nas estradas Porque estou fazendo uns processos de documentação, curso da língua e tal E eu vou fazer vídeo de curiosidades Alguns agrada, outros não agrada Então não posso fazer nada Eu vou fazer e mostrar o que eu achar interessante O que eu achar curioso para os meus amigos E para as pessoas que tem um pouco de vontade de conhecer e saber as coisas Aqui é uma novidade da Suíça Eu acho que não sei, eu não tinha visto ainda Imaginava, mas não tinha visto É um celular Aqui você coloca o chip Com esse outro acessório aqui Que seria como se fosse um carregador Você adapta, coloca ele aqui do lado Aqui ó Na entrada USB Tem uma entradinha aqui ó Deixa eu focar melhor ali Ali E você coloca na... Ele tem um cabinho Um cabinho comum De qualquer carregador De qualquer carregador Esses aqui ó Você pode colocar ele aqui ó Eu tô com a mão só porque eu tô filmando E encaixa a outra parte ali Ele carrega E é um telefone celular Normal Você... Só que você não tem... Já tem outros mais modernos aí ó Você pode procurar no YouTube Que você vai ver Aqui ele é digital Tal Aparece ali Aqui só basta você Discar o número Normal Aperta ó E ligar Ele vai ligar pra uma pessoa normal Ele vai sair o som aqui Que ele tem um alto-falantezinho pequeno aqui Ou você pode usar O fone de ouvido normal Também que é encaixado ali do ladinho Então é um relógio celular Você coloca ele no pulso Certo? Você coloca ele aqui Alô? Bom dia, tudo bem? Vai sair o somzinho ali normal E você tem um relógio no pulso É um... Um celular relógio Tem as adaptações aqui ó É legalzinho né? Pra criança que gosta E... Não tem perigo de cair no chão Não precisa de nenhum outro equipamento não O celular é só... É isso aqui mesmo Entendeu? Não tem... Conexão com o Bluetooth Com outro aparelho Ou nada Você simplesmente você coloca o chip aqui Do lado Vou tirar aqui pra vocês verem Coloca o chip aqui E ele é um aparelho de celular Além de mostrar os olhos Uma coisinha nova aqui que eu vi Aqui na Suíça Achei interessante mostrar pros meus amigos Como eu não sou egoísta Eu resolvi falar E mostrar Como eu disse É... Eu vou fazer vídeos aí De algumas curiosidades que eu achar por aqui E eu acho que... Eu acho que não tem nada demais também né? Quem não gostar É só não assistir Sei lá Mas é... Diz que o aprender sempre é bom né? A gente... Aprender um pouco E... Nunca faz mal Não é caro não Ele sai em torno de 10 francos 10 francos Vai dar aí 40 reais mais ou menos 45 reais E é legalzinho E é um telefone normal Um telefone celular Ó Você diz que o número É de apertar Ó E você faz a chamada normal Beleza galera? Um abraço aí Tudo de bom Bom final de semana pra todo mundo